E você, torcedor do Tubarão, sabe como que o adversário do Tubarão, o Bahia, está na disputa da Série B do Brasileiro? Do terceiro melhor ataque da segunda divisão nacional até o momento, com 16 gols no total, o Bahia tem o atacante Hernani, aquele que o povo chama de brocador, ex-atacante do Flamengo, como artilheiro do time na competição. Até o momento, esse gol foi do Hernani, ele marcou 4 gols. O tricolor baiano tem poder de fogo, como você vê nas imagens, mas não se descuida na defesa não, viu? O setor é o quarto melhor da Série B, com apenas 8 gols sofridos em 9 rodadas.